E a gente volta a falar sobre a Covid-19. A pandemia já reflete no número de casos nas cidades pequenas aqui da nossa região. Exemplo de São Luís do Paraitinga, que vive o maior pico da doença, com um avanço de 25% na contaminação por coronavírus apenas nesta primeira quinzena do ano. E sem leitos de UTI no município, os pacientes mais graves precisam ser encaminhados para a Taubaté, que também, como a gente mostrou, está com capacidade total de ocupação nos hospitais. Em São Luís do Paraitinga, a tranquilidade típica do município dá lugar à preocupação. O crescente número de casos da Covid-19 coloca a população da cidade em alerta. Muita gente, como Edilaine, por exemplo, precisou mudar a rotina, com medo de contaminar a família com o vírus. A gente tem uma preocupação, sim, principalmente em relação à rotina das crianças, com a volta às aulas, segundo as últimas notícias, o governador tem falado sobre isso. A gente tem, sim, uma preocupação à espera da vacina para tornar tudo mais seguro. Eu fico um pouco preocupada com toda essa confusão que está havendo no mundo, mas a gente está fazendo o que pode, né? Mas, apesar dos cuidados adotados por muitos moradores, ainda falta consciência da população que ignora o uso de máscara. Item obrigatório na prevenção ao contágio do vírus. Eu acabei de presenciar, em poucos minutos, aqui no Calçadão de Cidade, umas seis, sete pessoas passando sem máscara, como se nada estivesse acontecendo. Para mim, o pessoal não está muito preocupado, não, cara, porque vejo várias pessoas sem máscara, não estão tomando as precauções. E esse comportamento reflete nos números. Só nas duas primeiras semanas do mês, o município confirmou 49 pacientes com covid-19, o que representa 25% do total de infectados na cidade, o maior pico de diagnósticos positivos registrado desde o início da pandemia. Hoje, São Luís do Paraitinga já soma mais de 200 casos confirmados de coronavírus. As pessoas não estão respeitando o isolamento como deveriam de fazê-lo, né, está relaxando e também por conta das festas de final de ano. Muitas pessoas se aglomeraram, né, se confraternizaram e também realizaram viagens, insisto, teve um reflexo agora. Além dos moradores, esse aumento do número de casos da covid-19 aqui na cidade também preocupa a prefeitura. Isso porque São Luís não tem leitos de UTI. Ou seja, quando um caso evolui para o estado grave, o paciente precisa ser transferido para uma cidade vizinha. Nós temos sete leitos clínicos para acolher no primeiro momento o paciente. Se necessário uma transferência para a realização de uma tomografia ou mesmo da internação, de uma UTI, nós vamos para Taubaté. É a primeira referência nossa. Tanto o hospital municipal, né, de Taubaté quanto o hospital regional. Para que a cidade registre uma desaceleração nos casos, é preciso conscientização da população. Nós temos que respeitar, temos que tomar cuidado porque não é fácil não.